Galera, bom dia! BR-020, dia 16 do 12 de 2018 Chegando aí as festas natalinas Aumenta aí o pessoal nas rodovias Aumentam o número dos ônibus Circulando com passageiros E vou dar uma dica de condução Viagem sempre com segurança Viagem sempre em empresas fiscalizadas e seguras Para não ficar na beira da estrada Eu mesmo, a minha família sempre viaja Eu escolho lá as empresas que fazem aquela rota As que são credenciadas de renome Que param dentro de rodoviárias Não pega nas imediações E mando minha família passear Curtir o fim de ano E vou trabalhar Porque nem sempre dá para você levar junto Às vezes você vai trabalhar em área Que a descarga lá não é muito boa Bom, aí o que eu vou falar O que é a dica de condução de hoje Eu passei por esse ônibus Ele atrás, ele estava na beira da rodovia Lá em manutenção Gente para todo lado Na verdade não tinha muita gente que desceu Mas é muito perigoso Então quando o ônibus quebrar Vocês não desçam do veículo E fiquem zanzando nas redes de ações Esse motorista aí Desse ônibus aí Parece que ele está tentando chegar no recurso Deve ser uma coisa muito séria Porque o carro está aberto Deve estar com um problema sério e perigoso Para ele Para os passageiros e para nós Estamos trafegando Tanto no sentido oposto Quanto no mesmo sentido Então fique aí Quando forem viajar Muito cuidado IBR 020 KM37 dia 16 Domingo Procurem aí sempre As grandes empresas Porque se uma situação dessa ocorrer A empresa tem dinheiro Para mandar um carro substituto E socorrer na beira da pista Socorrer como? Dando um outro carro Para você seguir em viagem Deve ter seguro Deve ter muita coisa Então fica aí a dica de condução Eu vejo não essa empresa Não estou citando o nome dela Eu vejo muitas empresas Que não são empresas estruturadas Que às vezes o camarada tem um, dois carros Circulando Vai saber se tem a licença Da empresa fiscalizadora ou não Não sei Então fica a dica de condução Para vocês aí Quando forem viajar Eu vou mandar os seus entes queridos Seus parentes queridos Eu falei entes até Falei errado Mas seus familiares queridos Maravilhos Mande com segurança Vamos escolher É bem na hora de mandar Bacana? Fica a dica de condução aí Até parabéns para esse motorista aí Porque ele está tirando Aquele pessoal do local perigoso Tomara que ele consiga Tomara que não seja nada grave O motor está com o cabo aberto ali e tal É isso aí Remarco pelas estradas da vida Dica de condução de hoje Que escolha as grandes empresas As melhores empresas Para fazer seus trajetos Um abraço Tudo de bom Tchau Tchau